Música Estou aqui com um criador do tipo 1 lançador, explica aí o que é, quem não conhece, o que é esse aplicativo? Esse é um aplicativo onde você tem que lançar seu celular o mais alto possível e nosso objetivo era o recorde brasileiro. Então a gente começou lançando com a mão, mas a gente não passava dos 8 metros por ali, 7 e pouco. Então a gente desenvolveu esse aparato que vocês vão ver em funcionamento em breve e conseguimos o recorde brasileiro com 14.84 metros. Música Música Cara, jurou muito essa, é só o recorde da minha mão. Pega o do braço do início. Música Música